Boa noite pessoal, meu nome é Laura Nakamura, sou assessor de investimentos pelo escritório Arbus Capital e sou credenciado a XP Investimentos. O objetivo hoje é fazer uma palestra sobre o cenário econômico e as melhores oportunidades de se investir em 2023. Essa palestra aqui vai ter uma duração de mais ou menos entre 30 minutos e depois vamos abrir para perguntas e respostas, tá legal? Vamos lá então. Então, onde investir em 2023? Um pouco sobre a história da XP, ela foi fundada há 22 anos atrás, pelo Guilherme Deschimont, que trouxe para o mercado a solução de shopping de investimentos. E de lá para cá, ela teve um rápido crescimento e hoje a XP lá alcançou um trião sobre custódia, tem mais de 4 milhões de clientes ativos e mais de mil produtos de investimento. Então a XP também conquistou pelo quinto ano consecutivo, como a melhor assessoria de investimentos do Brasil. Arbus Capital é um escritório de assessores de investimentos localizado na cidade de São Paulo, onde possuímos mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, e além dos produtos financeiros distribuídos que temos credenciamento com a XP, também temos toda a linha de seguros corporativos e também toda a linha de crédito também, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Ainda já para a apresentação, temos como base que o mundo vem passando por uma forte alta da inflação, em decorrência principalmente da reabertura devido à pandemia, e também outros fatores pontuais como a guerra entre Rússia e Ucrânia, que causou aí uma necessidade, uma forte demanda sobre produtos também, uma falta no caso. Temos também a reabertura da China, Então, principalmente, todos esses fatores causaram uma grande inflação pelo mundo, e devido a essa grande inflação, os bancos centrais pelo mundo procuraram aumentar rapidamente sua taxa de juros para conter essa inflação. Por exemplo, nos Estados Unidos, que hoje estamos com uma economia extremamente aquecida, e por causa desse alto aquecimento da economia, com altos salários demandando também mais produtos e serviços e, consequentemente, tendo mais inflação, os Estados Unidos, ele veio de uma taxa de juros de base zero e teve que aumentar sua taxa de juros, e hoje estamos na faixa dos 5,25% ao ano, com expectativa de mais duas altas, né? Estou falando aqui em julho de 2023. Também temos a Europa aumentando sua taxa de juros, né? A Europa também que já veio com aquele problema de abastecimento de gás vindo da Rússia, né? Então, hoje ela passa aí também com um acrescente aumento de juros, e no Brasil também não é diferente, né? No Brasil, ele veio aumentando seus juros de uma maneira muito rápida e forte, né? Mas a expectativa agora é que ele venha iniciar o seu corte de juros mais para frente, tá? Então, podemos verificar também que a inflação nos Estados Unidos, ela ainda vem muito resistente, né? Então, isso demanda que, provavelmente, os juros, ele vai ficar alto por um bom tempo, e, em consequência disso, devido a esse trabalho, né? Para conter a inflação e aumento de juros, a expectativa é que, mais para frente, tenhamos aí uma possível recessão nos Estados Unidos. A pergunta que se fica é se teremos uma recessão mais soft ou uma recessão mais hard, né? Dependendo de como virá esse impacto, teremos impactos na nossa Bolsa Brasileira ou não, né? Então, fica essa grande questão. Temos aqui que o dólar também, ele se depreciou muito esse ano, né? E uma das causas dessa depreciação é essa possível recessão nos Estados Unidos, que ainda não temos definição se realmente vai acontecer. E também, devido à reabertura da China e outros mercados, houve uma grande demanda por commodities, o que fez fortalecer as moedas de vários países como um todo. E falando sobre o Brasil, o Brasil, ele vem com uma expectativa de fechamento do dólar na faixa dos R$ 5,00 para esse ano. E por que o real se valorizou tanto em relação ao dólar? Porque o Brasil, ele é um grande exportador de commodities, então ele pode aproveitar essa reabertura da China para melhorar bastante sua exportação, e com isso ter seu recorde na balança comercial. E o Brasil também, ele, esse ano, ele vem de um recorde de grãos, né? Então, o agronegócio, ele vem com um PIB muito forte esse ano, né? Então, tudo isso colabora para a gente ter um real mais forte e, consequentemente, um dólar mais desvalorizado. Temos aqui a inflação do Brasil, né? Que ela, ela vinha se comportando numa faixa de 3,5% a 4% antes de 2020, né? E após a pandemia, ele teve um... E isso, a reabertura, a inflação, ela subiu demais, de uma forma muito agressiva, e o Banco Central também teve que atuar de uma forma muito rápida para aumentar a taxa de juros e manter o controle da inflação, né? O lado negativo é que, com o aumento da taxa de juros, você também tem uma desaceleração da economia, né? Agora, a gente vive o momento de descida da montanha, né? Ou seja, a inflação, ela vem caindo, isso é muito bom para a economia como um todo, e com a inflação caindo, a expectativa aí de commodities também caindo, a gente também tem o petróleo caindo e o dólar baixo, tudo isso colabora para que o Banco Central consiga cortar os seus juros a partir do segundo semestre. O que preocupa os economistas e também os investidores é que a dívida pública do Brasil, ela vem aumentando gradativamente, né? Então, a gente veio em uma certa estabilidade, na faixa dos 70%, mas agora retomamos uma projeção crescente da dívida, né? E com a dívida alta, devido a programas de governo, vamos ter também, provavelmente, uma alta demanda no mercado, e, consequente, uma alta inflação, e tendo uma alta inflação, a gente vai ter uma inevitável alta nos juros, né? Nos juros a dois dígitos, né? Para poder controlar a inflação, e tudo isso corrobora para a gente ter um crescimento do país baixo, né? Ou seja, um PIB muito pequeno. E tendo um PIB muito pequeno, você tem menos oportunidades, menos geração de emprego, menos negócios sendo feitos aqui no Brasil. Tá legal? Vamos lá. E falando um pouco sobre taxa de juros, esse é o gráfico da curva de taxa Selic, né? Que é a taxa de juros oficial do Brasil, a gente pôde observar que a gente chegou a 2%, uma taxa muito boa para ativos da Bolsa de Valores, por exemplo, né? Porém, com a chegada da pandemia e sua reabertura, inevitavelmente a taxa de juros teve que subir, saindo de 2%, para atingir o patamar de 3,75%. E aqui estamos na sétima revisão consecutiva, a 3,75%, né? Nesse patamar, o Brasil pôde retomar o controle da sua inflação, pelo menos é o que está acontecendo agora, né? Onde tivemos vários fatores que ajudaram a chegar nesse ponto de inflação mais baixa, né? No mundo como um todo, a gente tem uma diminuição do preço das comodidades, de grãos, por exemplo, né? O petróleo também vem caindo, minério de ferro, e também o dólar, né? Então, tudo isso colabora para que tenhamos uma inflação mais sob controle, e, consequentemente, o Banco Central vai poder reduzir só a taxa de juros até o final do ano. A expectativa da XP para fechar a taxa de juros para esse ano é de 12%, né? Estamos a 3,75%, baixando para 12%. E fechando a expectativa aqui para 2023, né? Temos um IPCA na casa dos 5%, um PIB fechando acima de 2%, a taxa de câmbio em torno de 5%, e a taxa Selic na faixa dos 12%. Com revisões aí, tanto para cima quanto para baixo, em relação ao IPCA e em relação ao PIB. Já falando sobre investimentos, olhando aqui sobre o comportamento das bolsas pelo mundo, a gente pode perceber que tiveram uma forte alta nesse ano, né? Então, a gente tem a bolsa de Nasdaq com 38%, México com 29%, o Brasil teve um forte crescimento com quase 20%, o S&P com 15%. E falando um pouco da Nasdaq, isso que é uma das bolsas dos Estados Unidos, o que mais puxou foram as ações tech, as ações ligadas à tecnologia. Então, Facebook, Google, Apple. E a principal que subiu muito foi a NVIDIA, né? Que é a empresa ligada à inteligência artificial. E olhando um pouco para o mercado brasileiro, já se antecipando a possível queda de juros, então, os papéis que são mais sensíveis a quedas de juros já tiveram uma forte alta. Então, casos como as empresas de educação, por exemplo, construtora subiram bastante, por exemplo, e a AERES também subiram bastante. Então, você tem a EDUCS aí, que subiu mais de 86% só esse ano, né? A MRV também, uma construtora, também subiu mais de 50% esse ano. Então, empresas sensíveis à educação já tiveram uma forte disparada na bolsa brasileira, né? Porque a bolsa, ela sempre se antecipa aos fatos. Então, ela já vai precificando tudo o que vai acontecer daqui para frente. Olhando um pouco sobre a bolsa do S&P dos Estados Unidos, a principal bolsa americana, você vê que ela segue em forte alta, em bull market técnico mesmo, e parece que ela não está nem... nem precificou ainda um possível esfriamento da economia dos Estados Unidos devido a sua crescente alta na taxa de juros, né? Podemos verificar no gráfico abaixo que o preço sobre lucro está acima da média, né? Então, a média gira em torno de 18 vezes e estamos já mais acima de 19 vezes. Então, nesse momento, tecnicamente, a bolsa dos Estados Unidos está considerada cara no momento. Então, falando sobre a alocação global, nós temos que, nesse momento, nos Estados Unidos, ele está considerado como negativo em termos de alocação para ações, né? Para renda fixa estar considerada como positiva devido ao seu aumento de taxa de juros, mas que boas empresas americanas sempre é bom se manter na carteira. A Europa está considerada como neutra nesse momento por causa do seu aumento de taxa de juros e, só possível, redução no lucro das empresas, né? A China, como muito atrativa no momento, devido a sua forte reabertura, mas os resultados dos últimos meses não demonstraram, não foram muito agradáveis para o mercado, né? Então, o que o mercado aguarda agora é se o governo vai fazer mais estímulos ligados ao consumo ou não teremos uma expectativa de aumento de 5% que foi verificado no começo do ano, né? E no Brasil, a gente vê a bolsa como muito atrativa no momento devido a seu preço sobre lucro muito baixo, né? Um preço sobre lucro historicamente abaixo. Olhando um pouco sobre a bolsa brasileira no momento, né? Especificamente sobre o gráfico do IBOB, já podemos verificar que ele já vem um... já teve uma boa pernada de alta, né? Já se antecipando a questão da redução da taxa de juros, controle de inflação, um cenário econômico mais favorável, né? Com a aprovação do arcabouço fiscal, agora tivemos o andamento da reforma tributária. E também tivemos uma boa avaliação da agência de classificação estando a impuls em relação à nota do Brasil. Então, tudo isso ajuda a colaborar para ter um aumento, uma valorização dos ativos da bolsa brasileira. Mas ainda há oportunidade? Acredito que sim, porque olhando o gráfico de preço sobre o lucro da bolsa brasileira, ela ainda continua na sua mínima histórica, né? Então, ela está rodando hoje a oito vezes o lucro, sendo que a média da bolsa brasileira é rodar na faixa dos onze vezes o lucro. Então, ainda assim, a bolsa brasileira se encontra em uma boa oportunidade, porque ela sofreu muito durante a pandemia, né? E temos, então, a entrada também do fluxo estrangeiro como positivo esse ano. Então, o investidor estrangeiro ele está optando pelo Brasil quando se fala em mercado emergente, né? E uma das formas de se explicar isso é porque os países que seriam teoricamente concorrentes ao Brasil, por exemplo, a Rússia, ela já acabou sendo descartada no momento devido a sua guerra e seu fechamento de mercado, né? Então, muitas empresas saíram da Rússia, então a Rússia deixou de ser uma opção, né? Você também tem a China como uma opção mais duvidosa no momento, porque a China ela vem apoiando a Rússia no conflito com a Ucrânia e na época da pandemia muitos países tiveram dificuldades em importar produtos da Rússia. Então, hoje em dia os países e as empresas estão optando por ter parceiros logísticos mais próximos e mais confiáveis, né? Por exemplo, os Estados Unidos estão optando por ter o México como um parceiro preferencial do que a China, por exemplo, porque é mais próximo e é um parceiro mais confiável, né? Então, a gente está vendo um movimento dessa espécie no mercado. E o Brasil, ele também tem um ponto positivo por ser, em termos de ESG, muito promissor, né? Então, o Brasil tem uma bandeira verde muito forte, o que faz com que os estrangeiros olhem o Brasil como uma grande oportunidade. Então, vamos seguir. E, olhando setorialmente aqui pelo gráfico, pelo mapa de calor aqui da Bolsa Brasileira, a gente vê aqui setores como educação, bancos, construtoras, saúde, crescendo muito forte esse ano, né? No Ibovespa como um todo. E a expectativa é que cresça mais, a Bolsa tenha um melhor desempenho até o final do ano. Segundo os analistas da XP, o fechamento, a expectativa do fechamento da Bolsa Brasileira esse ano é na casa dos 130 mil pontos, né? Então, se você descontasse a Vale hoje, que tem um piso muito forte no índice de BOV, já estaríamos a 130 mil pontos, né? Porque a Vale, só a Vale, ela teve uma queda devido ao minério de ferro de mais de 20%, né? Então, hoje estamos rodando na faixa de 117, 118 mil pontos, né? Então, temos aí um ganho aí de no mínimo 13% até o final do ano. Falando sobre classes de ativos em relação à renda fixa, então, a gente tem no Brasil um cenário de bolsa muito barata, ativos muito descontados, e ao mesmo tempo a gente tem um cenário de juros reais muito altos, o mais alto do mundo, praticamente. Então, nesse cenário, a gente tem um cenário de renda fixa muito atrativa e renda variável também muito atrativa. então, falando especificamente sobre renda fixa, todos os ativos relacionados a juros e inflação, né? Juros a gente fala em relação ao índice CDI e inflação ao índice IPCA, né? Então, você tem renda fixa pós-fixada, pré-fixada como positiva, renda fixa atrelada à inflação IPCA como positiva também, os multimercados que podem investir, ter várias estratégias de investimentos também como muito positivas, a renda variável do Brasil como positiva também, e o que a gente tem como negativo é a renda variável global, né? Nesse momento, a gente escolhe ter mais cautela nesse momento em relação à renda variável global. E o que a gente sempre fala, né? É procurar ter sempre uma carteira bem diversificada em termos de classes de ativos e também em termos de regiões, né? Ou seja, não só investimentos no Brasil, mas também investimentos fora do Brasil para você sair do risco do Brasil. Então, uma carteira diversificada e conforme o perfil do investidor é bem balanceada também, né? Conforme o perfil do investidor entre renda fixa e renda variável para, em momentos ruins, a carteira ter uma certa proteção, uma certa blindagem patrimonial e em momentos favoráveis a carteira conseguir surfar toda a onda, né? de, por exemplo, renda variável que nós temos nesse momento, né? Então, com a ajuda do assessor, ele pode entender o perfil e os objetivos do cliente e assim montar uma carteira mais próxima para o cenário do momento. Legal? falando um pouco agora sobre os tipos de investimentos que temos disponíveis para esse tipo de alocação, né? Então, em relação à renda fixa, a gente tem os atrelados a juros e os atrelados à inflação. Então, você tem o CDI e IPCA, que podem ser pré-fixados, pós-fixados e inflação, né? Então, títulos de banco, você tem os CDBs, os LCIs e os LCAs, que têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, essa é uma boa vantagem, e os LCIs e LCAs, que têm incentivo do governo em relação à isenção de imposto de renda, por ter investimentos em áreas estratégicas como o ramo imobiliário e o ramo agrário, né? Podemos investir também diretamente em títulos de empresa através dos créditos privados, utilizando-se de debêntures, CRIs e CRAs, né? Falando de CRIs e CRAs, também tem o incentivo do governo de isenção de imposto de renda. E debêntures, falando sobre títulos para empréstimo, para financiamento de empresas, sempre escolher aquelas empresas com bom rating em relação, ou seja, sua nota, né? de qualidade, sendo empresas robustas, que dessa forma você vai ter mais segurança de investimento, tá? E também você tem os títulos de governo, ou seja, as NTPs, as IPCAs, que são os títulos mais seguros do país por ser títulos soberanos, né? Também temos os fundos de previdência privada, buscando aí um investimento mais a longo prazo, e falando de previdência privada, ele tem bons incentivos como menor taxação em relação ao imposto de renda, né? Por exemplo, ele não tem o tão falado como cotas, né? Que são impostos que são executados duas vezes ao ano. Então, ele não tem e também tem incentivos para quem faz a declaração completa de até 12% de dedução para quem faz aplicação em previdência privada. Então, tem algumas particularidades bem interessantes para o investidor. E os fundos de renda fixa que você faz o investimento no fundo e na realidade você está contratando ali uma gestão profissional que vai ficar monitorando os títulos e fazendo as trocas conforme a expertise da gestão, buscando ali rentabilidade do fundo. Então, são várias maneiras interessantes para se aplicar em renda fixa no Brasil. E falando de renda variável, ou seja, a aplicação dentro da bolsa de valores, a gente pode aplicar diretamente nas ações de empresas, buscando valorização e pagamentos de dividendos, juros de capital próprio, por exemplo, para aqueles que buscam renda passiva também. Também temos outros produtos interessantes em relação à renda passiva que seriam os fundos imobiliários e os fiagros, que estão na moda desse ano, que são fundos que pagam rendimentos mensais atrelados a ativos reais como shoppings, como propriedades rurais, como indústrias e lajes corporativas. Então, são produtos interessantes também para se obter renda mensal de uma forma bem simplificada em relação a se ter um apartamento alugado, por exemplo. Você tem várias vantagens além da rentabilidade maior. Você também pode investir em fundos de ações, por exemplo, e fundos multimercados. Ou seja, você faz a aplicação nesses fundos e o gestor busca dentro desses fundos a melhor estratégia para se ganhar no seu benchmark como o IBOB, por exemplo. E para quem busca uma diversificação geográfica, ou seja, investimentos nos Estados Unidos, é possível se investir nos Estados Unidos na bolsa americana e também na renda fixa americana. Então, através de stocks, bonds, treasures e ETFs. investimentos em stocks serão diretamente em ações. Os bonds, a gente fala em crédito privado de empresas, mas aí são empresas bem sólidas, como uma Apple, por exemplo, como a Berkshire, como uma Coca-Cola. As treasures, a gente está falando de investimento em título diretamente do governo dos Estados Unidos, então são os títulos mais seguros do mundo. E de uma forma mais simples, você pode investir aqui no Brasil através das BDRs, que vão replicar o papel lá fora, então, e você também tem outros produtos como certificados de operações estruturadas, que buscam, além de estar exposto a renda variável lá fora, ele também, em muitas operações como essa, ele tem seu capital protegido, e corrigido muitas vezes. Então, são produtos bem interessantes também. E os fundos de investimento internacional, que são fundos onde você aplica nesse fundo e o fundo ele vai buscar investir nas melhores empresas pelo mundo. A XP também dispõe de carteiras recomendadas, que são ativos escolhidos pelos analistas da XP, então você tem carteiras de ativos de renda fixa, você tem carteiras de fundos de investimento, você tem carteiras de ações, carteiras de fundos imobiliários, você também tem carteiras para o investidor que possui a sua empresa, para fazer, por exemplo, para fazer render o seu fluxo de caixa, trabalhar o fluxo de caixa melhor, a XP dispõe de produtos que rendem bem, de uma forma interessante, além de fundos de investimentos. E carteiras, a XP também possui alguns produtos como o Swing Trade, o Trade Idea, que são recomendações diretamente da XP para a entrada em papéis, para aqueles investidores que buscam ganhos mais a curto prazo, aproveitando cenários gráficos, gráficos que muitos ativos dão oportunidade. Então, tem várias formas de se investir nesses produtos. Bom, então é isso, pessoal, que eu queria passar de recado até o momento. Eu deixo aqui os meus contatos. Novamente, meu nome é Laura Nakamura, Lauro Nakamura, eu sou assessor de investimentos credenciado da XP Investimentos, segue aqui os meus contatos e meu e-mail. Eu fico aqui aberto a dúvidas e perguntas, tá? E espero ver vocês no próximo vídeo, tá legal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. 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 Tchau, pessoal.